Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, Felipe X na área. Pessoal, vamos aqui continuar a criar minha mansão. No vídeo anterior eu tava criando a minha mansão. Fiz uma parte da frente e tudo mais. Fiz um andar de mágico, ainda nem coloquei quase nada. Mas tudo bem. E agora eu tô tentando criar o andar de cima. Deixa eu andar, vamos fazer o que. Bom. Eu vou pegar aqui. Criar essa caixinha aqui. E criar um quarto. E aí no quarto eu vou colocar minhas coisinhas, tipo camas, coisinhas, colocar uns móveis ali pra ficar bem bonitinho. Hum, será? Meio estranho, mas tudo bem. Aqui eu vou colocar minha cama no tubo. E... Agora vamos fazer o quê? Vou pegar aqui. Não sei. Não, aqui de cima. Aqui a pintura Daí o que eu pego Mais alguma coisa, sei lá, tipo Cadê? Cadê? Aqui é gigante Quero o maior Uau Espera, deixa eu ver uma ideia Nossa Quanto precisar Mais aqui, olha, é gigante Uau Mas não quero isso Isso aqui, olha Vai ser que as televisão top As televisão bem grande 70 polegadas, 50, sei lá Aqui, olha A televisão no quarto Uma caminha aqui gigante Legal E Podemos colocar as outras coisas aqui Não acha? Então Isso aqui Aqui Vamos ver o que eu fiz isso Para subir Ok Aqui Posso ir Colocar umas outras coisas Aqui achei Estante Colocar umas estantes Colocar uma Estante Com nazi Se o negócio tivesse como colocar um tipo um abajur aqui Alguma coisa Fica legal também Espera, deixa eu me ver melhor Aqui Agora vamos usar o que? Aqui Sei lá Uma pedra brilhante Se for o café Vai O que faz? Eu espero Porque vidro Não entendi Por que Mas tudo bem Então Vamos aqui em cima Vamos pegar aqui A loba da redstone Aqui Aqui Agora você Vem aqui Aqui no espadinho ainda Opa Deixou de mão no pouco O sol Está muito alto Pega aqui A loba da redstone Pode colocar aqui Agora sim Agora sim Ficou bonito Né? Voltar Estamos montando aqui O meu quarto Está ficando legalzinho Até Eu vou colocar aqui Pega aqui Para ler Voltar aqui Deixo aqui Fico lendo o livro Fico lendo o livro Fico lendo o livro Coloquei o livro Fico lendo o livro Fico lendo o livro Não tem como fazer isso Não tem como fazer isso Até aí Até aí Aqui Sei lá Acho que é isso Já sei Então Vou colocar aqui Parte toda aqui Só distante Está bem legal É bom pra quem gosta de ler É bom pra quem gosta de ler O que é o teste do livro que eu tenho Gosto de moto deles, só muito aqui também Só essa porta tá meio estranha Tem alguma coisa Tem alguma coisa Vamos ver se vai ficar legal Deixa eu ver uma coisa Fica meio estranho Fica legal Fica bem bonitinho Ó o quartinho de zero Fica bem bonitinho Fica E aí Onde é que eu posso fazer, sei lá, uma abertura para ir lá em cima? Sei lá, não gosto disso aqui O que eu posso fazer? Deixa eu ver uma coisa E agora Vou pegar O que é? É, fiquei aqui mesmo Esqueci O que é? 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 O que é legal? O que é? Vamos ver Vamos ver se vai melhor for Aqui E se eu quiser eu venho aqui na cima Eu posso ir aqui E aqui eu posso ir por aqui Vamos pegar Algum material Se não Passar os olhos O que é o diamante Vamos ver se vai ficar lá que é o primeiro Se vocês estão confuso Se vocês estão confusos no que eu vou fazer Alguns já devem saber o que eu vou fazer Mas se alguns estiverem confusos Já vão entender Tem que ver se vai ficar legal E aí Ah, eu vou pegar o... Não, não. Ok. Eu vou pegar o outro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos fazer uma coisinha Vamos testar, né? Vamos ver Se vocês não sabem como funciona Também dá para fazer um guarda de ferro, né? Ou sabe? Esqueci Não te falo, guarda de ferro Guarda de ferro, tem como fazer um Que é preciso aqui Aqui e um aqui E daí eles vão botar nos bichos que aparecem, né? Querem ver? Vamos pegar assim Ainda bem seria legal ver Nossa Deve bater no bicho só um tapinha Três tapinhas marriam Deve ter me pode colocar outros bichos Tipo, ó Cast não Aqui, place Deu Dois tapinhas Uma traça Será que eles matam também? Nossa, eles matam até uma traça Matam um monte de traça aí Não são tapinhas, deram Nossa, até as traças batem neles Tem um abraço amigo ali, né? Esse slime Olha uns times gigantes aqui Engraçado Ele acabando com um monte de bichinho assim Vai, corre Vai, corre Vai, corre Vai, corre Vai, corre Vai, corre Ok Põe um pouco, é só espetar Não, não, é verdade Olha o XB aí, bolinho aqui Bolinho é o que tem mais, né? XB nem tanto Não vai, não dá certo Bom Não, não sou até a coisa completinha Opa, já é errada uma coisinha Cadê aqui, ó, o roseiro Pera, deixa eu ver Não tem como colocar Acho que tem que colocar uma coisinha no meio ali Mas é um silk, orquídea azul Que legal, uma orquídea Só que ela é muito pequena, essa orquídea Eu sei, claro, né? A orquídea não é grande Mas se fosse um pouquinho maior Eu ia colocar aqui Cadê? Lilás Opa, o lilás é grande Ok Bom, pessoal Se gostaram do vídeo Deixem um like Se não for esquecerem Se inscrevam no canal E compartilhem com os amigos E até a próxima